A terceira maneira de se calcular a lei da velocidade é pela análise de tabelas de experimentos. Nessa tabela, nós vamos calcular especificamente as ordens ou molecularidades de cada um dos reagentes da reação. É por isso que a gente não pode confiar na equação balanceada que ele fornece, ou que a gente propriamente faz, dependendo do exercício. Então, a gente vai ter que olhar a equação, montar a lei da velocidade e ainda analisar a tabela. Vamos ver como é que faz isso? Mais fácil, né? Então, bora lá. Aqui nós temos a tabela de experimentos. Vou pegar a reação, uma reação genérica. A mais B transforma-se em produtos, beleza? Então, nós temos o reagente A, coeficiência estequiométrica vou chamar de A, coeficiência estequiométrica do B, o B. A lei da velocidade vai ficar V igual a K, que multiplica a concentração do A vezes a concentração do B. Como ele nos deu a tabela de experimentos, então, a gente não pode confiar nos coeficientes estequiométricos, como sendo as ordens ou molecularidades dos nossos reagentes. Então, vou chamar aqui de M a ordem ou molecularidade para o A e de N a ordem ou molecularidade para o B. E aí, a gente vai para a tabela de experimentos. Como é que a gente vai fazer a análise? Nós vamos pegar dois experimentos que não precisam ser consecutivos. Traduzindo, eu não preciso pegar do 1 para o 2. Eu posso pegar do 1 para o 3, eu posso pegar do 3 para o 1, de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz. Mas, eu tenho que pegar dois experimentos onde a concentração de um dos reagentes se mantém a constante e a do outro sofre a variação. Nesse exemplo, nós temos apenas dois reagentes. Se nós tivéssemos três, quatro reagentes, então, nós deixaríamos, por exemplo, três constantes e um sofrendo a variação. E aquele que sofre variação é justamente aquele que nós estamos analisando qual é a ordem ou molecularidade. Tudo bem? Note, então, se nós pegarmos do experimento 1 para o 2, ele dobrou a concentração do A, mantendo a concentração do B constante. E isso causou um efeito na velocidade. Era 2 vezes 10⁻⁵ e agora é 4 vezes 10⁻⁵. Então, primeira coisa, note que a concentração do A foi duplicada, enquanto a do B era mantida constante, a velocidade foi afetada e ficou duas vezes maior. Então, ele dobrou a concentração do A, a velocidade também dobrou quando o B era constante. Quando é assim, a gente pode fazer matematicamente, mas depois a gente vai fazendo de cabeça mesmo. A concentração do A está elevado a M e tem alguma coisa ou implica em relação à velocidade. Perceba, então, nós dobramos a concentração do A quando ele estava elevado a M e a velocidade também dobrou. Como a base é a mesma aqui, 2 é igual a 2¹, a gente pode falar que o expoente é igual a 1. Beleza? Nós vamos ver o seguinte, depois a gente vai fazendo de cabeça esses exemplos e vai ficar da seguinte forma. Quando eu dobro a concentração de 1 e a velocidade dobra, é porque ele está elevado à 1³. Se eu dobrasse a concentração e a velocidade ficasse 4 vezes maior, é porque eu estava elevado ao quadrado. Se eu dobrar a concentração e a velocidade ficasse 8 vezes maior, é porque eu estou elevado ao cubo e assim por diante. Então, a gente vai fazer de cabeça, não precisa fazer essa manipulação matemática, está certo? Vamos para o próximo. Agora, eu preciso analisar a ordem molecularidade do B. Perceba que, se eu pegar do primeiro para o terceiro experimento, a concentração do A vai ser mantida constante, enquanto a concentração aqui do B dobra. E a velocidade é afetada. Perceba que nós vamos ficar de 2 para 8 vezes 10⁻⁵. Ah, e um detalhe muito importante, sempre fique de olho com a ordem aqui da nossa potência, porque muitas vezes ele pode enganar e colocar aqui, por exemplo, 1,6 vezes 10⁻⁴, por exemplo. Ele pode variar aqui e fazer essa mudança. Então, cuidado, muita atenção. 1,6 vezes 10⁻⁴ é a mesma coisa que 16 vezes 10⁻⁵, certo? Então, muito cuidado quando aí tem essas alterações que a gente acaba caindo. De 8 ele foi para 16, então, quer dizer que ele ficou com a velocidade 8 vezes maior, beleza? Vamos analisar, então, a concentração do B está elevado a N e isso implica alguma coisa na velocidade, beleza? Nós duplicamos a concentração do B elevado a N e a velocidade ficou 8 vezes maior. 8 vezes maior, ou 8 no caso, para a gente manter a mesma base, dá para falar que é 2³. Mesma base, os expoentes são iguais, então, N aqui é igual a 3, beleza? Mas poderíamos ter feito isso de cabeça. Dobrei a concentração do B, mantendo a do A constante, a velocidade ficou 8 vezes maior. Então, quer dizer que ele está elevado ao cubo, tudo bem? Reescrevendo, então, a lei da velocidade, agora a gente pode falar. Velocidade para essa reação vai ser igual a K, constante minúscula, que multiplica a concentração do A elevado aqui à 1ª, que é a ordem que nós temos para o reagente A. E a concentração do B está elevado ao cubo, então, ela é de 1ª ordem no A, 3ª ordem para o B, 4ª ordem global. Está certo? Beleza? Então, é assim que a gente vai fazer a análise das tabelas. Mantém todos os constantes, varia 1 e verifica o que é que essa variação causa na velocidade. Se eu dobro a concentração e a velocidade dobra, então, eu estou elevado à 1ª. Se eu dobro a concentração e a velocidade, então, fica 4 vezes maior, é porque eu estou elevado ao quadrado. E assim por diante. Está certo? Lembrando que eu posso pegar experimentos não consecutivos. Não preciso pegar do 1 para o 2, do 2 para o 3. Posso pegar do 1 para o 5, se tiverem 5 experimentos. Às vezes, nos exercícios, muitas vezes ele coloca dividindo. Então, eu posso pegar de baixo para cima, multiplicando. Fica bem mais fácil. Através da tabela de experimentos, que está aqui, a gente consegue também calcular qual é o valor da constante. Então, imagina que perguntaram para a gente qual é o valor da constante K para esse processo. Como a gente já tem a lei da velocidade, fica bem fácil. Quer ver? A gente vai fazer o cálculo da constante. Cálculo. Cálculo aqui. Da constante. Lógico, constante K minúscula de velocidade. Você está enchendo o saco que é K minúsculo, né? É para a gente não se esquecer que depois vai ter um K maiúsculo, que é de equilíbrio químico. Bom, se a lei da velocidade já é calculada, então, V é igual a K, concentração do A à primeira, concentração do B ao cubo. A gente pode substituir qualquer um dos valores de qualquer um desses experimentos e aí calcular a constante. Eu vou pegar aqui como exemplo o experimento número 1. Poderia ser o 2 ou o 3, tanto faz. Vou substituir concentração do A à 0, 0, 1, concentração do B à 0, 0, 1 também, velocidade 2 vezes 10⁻⁵. Então, a velocidade, 2 vezes 10⁻⁵, que vai ser igual à constante, concentração do A, 0, 0, 1. Então, vou colocar como 10⁻² para ficar mais fácil nos cálculos, tá? E aqui, concentração do B, 10⁻² também, só que ele está elevado ao cubo, beleza? Vou isolar a constante, isso daqui vai dar, então, o valor da velocidade, 2 vezes 10⁻⁵. Aqui vai nos dar 2 vezes 10⁻², aliás, 10⁻² elevado ao cubo, 10⁻⁶, com 10⁻², então, 10⁻⁸, tá certo? Então, isso vai nos dar 2 vezes 10, jogo 8, menos 8 lá para cima, troca de sinal. 10⁻⁸ com 10⁻⁵, sobra aí um 10³, tá certo? Falei, mas qual é a unidade da constante de velocidade? Constante de velocidade, primeiro, tem unidade? Tem. É muito importante se lembrar que constante de velocidade, ela é aí uma constante que possui unidade, sim, para não se confundir quando a gente estiver falando de equilíbrio químico que não tem constante, tá certo? Como é que se calcula a constante aqui? Facinho, observa lá. A gente vai substituir os valores, né, já na constante, na lei da velocidade, só que a gente pode ir analisando detalhes. Vou colocar aqui constante K vai ser igual. Vou ficar com velocidade em cima. A velocidade que nós estamos trabalhando tem unidade mol, daqui, por litro segundo, não é? As concentrações aqui, vamos passar lá para baixo dividindo, né, que são essas daqui, vai ficar mol por litro, né, do A. E aqui no B vai ficar, como está elevado à terceira, mol à terceira, litro à terceira, o que dá um total de mol à quarta dividido por litro à quarta, tá certo? Então, isso daqui nos dá igual, deixa eu ver aqui, manter o de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, então, mol por litro segundo vezes litro à quarta, mol à quarta. Dá para simplificar, cancela aqui litro à quarta, sobra litro à terceira, né, com esse litro. Dá para cancelar um mol aqui com esse mol, sobra mol à terceira. Então, a unidade que nós ficamos da constante vai ser, aí, litro ao cubo dividido por mol ao cubo vezes segundo, tá certo? Então, substituindo aqui, litro ao cubo, mol ao cubo vezes segundo, tá certo? Então, constantes de velocidade possuem, sim, unidade e a gente pode ir manipulando, observando aqui, né, até chegar no valor, até chegar na unidade da expressão ou da constante especificamente, tá certo? É isso aí, dê uma atenção maior a essa parte, né, uma parte mais cobrada, então, a gente tem que saber manipular com calma. Tem vários exercícios que a gente mostra como é que faz isso para ficar mais ilustrativo, beleza? É isso aí, espero que você tenha aprendido como é que se calcula a lei da velocidade. Fica fácil as três maneiras, a reação elementar, os coeficientes são as próprias ordens ou molecularidades. Em várias etapas, a etapa lenta é a que determina a lei da velocidade, é só pegar essa etapa lenta e escrever, considerando que aí, sim, os coeficientes são, nesse caso, as próprias ordens ou molecularidades. E a última parte é da tabela, fazendo aquela análise, mantém todo mundo constante, varia 1 e verifico o que acontece com a velocidade, beleza? É isso aí, até mais!